Música Pessoal, está começando mais um vídeo aqui no meu canal A gente decidiu, gente, gravar esse vídeo agora de última hora Espero que vocês gostem, que vocês possam deixar bastante like E comentar bastante também, se inscrever no meu canal É isso, gente, fica convidado Eita peste! Tem dinheiro que faz? Ô, Dinha, o dinheiro é melhor no meu quarto, o dinheiro é melhor no meu quarto Vai, manhã, bora Peste, vou ficar solguinha Solguinha, bora Vai Solzinha ali, solzinha Bota outro dedinho Quer passar a boca e tal Vou fazer a pergunta, viu? Vai, devo Vou fazer a pergunta, olha A senhora fala o que está aqui dentro da minha boca É o quê? Vai, bora Não pode tirar não, eu vou perguntar A senhora vai falar o que a senhora entendeu com fone Já sai, vai Vai Qual o nome você daria para o seu filho? Quê? A senhora entendeu o quê? Vai, Dinha Não, não, não Deixa de ser Qualquer coisa Qualquer coisa O que a senhora entendeu é a senhora coisa Vai, vou perguntar no... Vai, aperte Passa no entendo Qual o nome você daria para o seu filho? Não entendo nada Não entendi nada Eu só entendi eu falando o que na minha boca Oi, eu vou dizer aquilo Não, se impunha É linguagem, linguagem Qual o nome você daria para o seu filho? Qual o nome você daria para o seu filho? Olha, gente, o que acabou você já fez? É, a outra vai pegar a senhora Vem, confio Vai, vai Vai, tem uma outra Tão, tetei Tão, tetei Oi, escuta Escuta, escuta Escuta agora a pergunta, viu? Oi! Espera aí, mãe Mãe, fica fácil, fala baixo Como é seu sobrenome? Ketichup Ketichup É, Ketichup 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 Tu falou Ketichup? Não Tu falou o que? Como é seu sobrenome? Ketichup, seu sobrenome Socorro Ketichup Socorro Ketichup Socorro Ketichup Vem, minha senhora Agora é, vem Qual é seu maior medo? Qual é o animal de tu? Vai, fala Qual é seu maior medo? É o que? Qual é seu maior medo? E chupotu? Vai, potu Qual é seu maior medo? Qual é seu maior medo? O que é seu maior medo? O jumento? É, o jumento É, o jumento Ela só me vou fazer Vai, não Eu vou Tá bom Errou, já Errou, sai Errou, sai Errou, sai Errou, sai Qual é seu maior medo? E tu falou Jumento? Depois de chupou Que chupotu, Elissa Que chupotu, Elissa Qual é seu maior defeito? Foi, Lara Se eu gosto de sopa de feijão É Acertei? Acertou Acertei Acertei? Não O que é teu desejo? Quase é o maior defeito Tu gosta de sopa de feijão? Quase é o maior defeito Bora mãe, vem, vem De novo É quem se pergunta Eu não escuto não, tem que ir lá pra ver amanhã A segunda da pessoa não escuta nada Qual é teu maior medo? Para a boca Oh, para de mexer Eu não tenho que falar não Parada né Qual é seu maior medo? Qual é o animal? É Qual é seu maior medo? Eu entendi uma coisa viu É o que? Qual é seu maior medo? Qual é o meu medo? É mãe De morrer Qual é seu maior medo? Ah Ai meu pé Tu é feia Em qual Quanto meses tem um ano? O preço do quento Não, quanto meses tem um ano? Quanto meses tem um ano? Quanto Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Quantos meses tem um ano? Fala de novo Quantos Quantos meses tem um ano? Olha esse negocinho aí, olha aqui, olha. Fala novo. Quantos meses tem um ano? Nada. Quantos meses tem um ano? Olha. Quantos meses tem? Quantos meses? Pega lá aqui, Cama. Vem, comparsa. Longe. Não. Longe. Quantos meses tem um ano? Olha. Dez. Dez. Até dois. Errou. Errou. Quantos meses tem um ano? Agora deu uma febre. Eu falei assim, é um ano. Eu achei que era longe. Vai calando. E aí, mãe. E aí, olha. Deixa ela sonhão. Tá acabando já. Tá acabando. Vem, só tem mais quatro. Vem, vem. Vem, Cama. Vem. Que isso, paladinha? Aperta o vidro. Aperta assim, mãe. Aperta aí, então. Ele tá abalhando uma louca. Mas teve. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Certo? Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Qual é a minha cidade? Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Aventureiro? Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Mas teve. Não tá entendendo, não. É o quê? Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Que futeu eu gosto? Vai, mulher. Mulher. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Quando tu for parar, tu deixa aquela boca parada no canto. Cuida, vai. Vai, vai, vai. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Quem come eu? Mulher, escuta. Escuta. Escuta com os ouvidos, mãe. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? De qual cidade eu sou? É. O que tu tem uma palavra? Acertou! Acertei. Não, não é que não. Passou longe, né? Passou. Em qual cidade fica o Cristo Redentor? Perguntei. Ai, Denis, que me comeu. Quem comeu? Quem comeu? Me comeu. Putinho. Mas cadê uma vida louca? O que a Cinderela perdeu no baile? É o quê? A vim da... O que a Cinderela perdeu no baile? Conta a vida que perdeu no baile. Toma a pituda e balde. Toma a pituda e balde. O que a Cinderela perdeu no baile? Fala aqui. Juro que eu não estou entendendo, não. O que a Cinderela perdeu no baile? Mãe, eu entendi, irmão. O que a Cinderela perdeu no baile? Eu já falei. Toma a pituda e balde. Cinderela. É não, Guquinha. É não. É não, tira. O que a Cinderela perdeu no baile? No baile. Toma a pituda e balde. O irmão do seu avô é o que seu? Quanto minuto tem o fogo? O irmão do seu avô é o que seu? O limão é azedo? O irmão do seu avô é o que seu? É o quê? Vai, mulher, fala. O irmão do seu avô é o que seu? Tio. O irmão do seu avô é o que seu? Que cara é de limão? Não sei não, cara, de limão, não. Que limão, mulher? O irmão do seu avô é o que seu? A mão? O irmão. O avô. O que eu faço com o meu avô? Ah, goiola. Vai, filho. O irmão, mulher. O irmão do seu avô é o que seu? O irmão do teu avô. Olha, calma. Ele vai quebrar o ovo, né? É o quê? O irmão do seu avô é o que seu? Tira, cara. Eu não sei não o que é não. Fala de novo. O irmão do teu avô. O irmão do seu avô é o que seu? Eu faço o quê com o limão seco? É, mãe, é isso mesmo. É o quê? O irmão do seu avô é o que seu?